Boa noite meus amigos, estamos de volta com o nosso Conexão ND, um programa para fazer as pessoas pensar, para levar as pessoas a um discurso interior, trocar ideias consigo mesmas, esta é a proposta, personalidades, aqui convidadas, pessoas que nos levam a pensar, a refletir, a fazer estes pesos e medidas de que precisamos para viver, para viver melhor. Hoje, por exemplo, a nossa convidada é uma figura especial, Alice Kirten, Alice Kirten, o nome já a apresenta, coisa maravilhosa quando o nome da pessoa já a apresenta de tal sorte que não é preciso dizer muito, o nome já revela da personalidade, que beleza. Dona Alice Kirten, que bom tê-la aqui conosco, a senhora vai bem? Graças a Deus, estou ótima, muito obrigada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Imagina, eu leio, eu ouço, eu observo, a senhora está sempre nas manchetes da vida, a senhora é uma inquieta, é? É verdade. Eu acho que a gente tem tanta oportunidade, né, para dizer sim, de poder fazer alguma coisa pelo outro. Eu tenho um lema na minha vida que era o nosso lema do curso normal, imagina, eu tinha na época 16 anos, ser alguém para alguém. Trabalhei, tive meus filhos, né, tive esposo, fiquei viúva, fiz toda uma vida. Depois me aposentei. Por que não continuar sendo alguém para alguém, né? Então, hoje a minha grande missão é essa. Então, eu tenho várias frentes. Aliás, todos têm várias frentes para poder ser alguém para alguém. Seja numa conversa, seja no escutar. Eu sou do CVV, trabalho com as pessoas em situação de rua, fazer alguma proposta com eles. Sou o presidente do Instituto Gula Kirten, trabalho junto com as APAIs. Então, tenho várias frentes onde eu posso ser alguma coisa. Nem sempre as coisas precisam de muito recurso financeiro. As pessoas precisam muito do outro, como eu falei, para ser escutado, para ouvir alguma mensagem. E é isso que eu me proponho. A senhora falou em CVV? CVV é 188, que você liga. Centro de Valorização da Vida. Na minha vida, eu também tenho o meu plantão. Sou mesmo? Sou uma plantonista como todos. Meu plantão, às segundas-feiras, das 11 às 15, eu atendo pelo CVV e alguns extras quando você vê que tem muita gente. A gente é comunicado quando tem muita espera e você entra à noite, atende. É muito interessante. Mas isso dá um livro, hein? Não dá? É, dá um livro. São atendimentos, assim, muito interessantes, né? Tem algumas coisas que, às vezes, fogem, que as pessoas utilizam de todos os canais também para fazer, às vezes, umas besteiras. Sim. Mas a gente tem que olhar na proposta. A proposta é realmente fazer uma escuta compreensiva. E é isso que a gente se propõe. E a maioria está, de fato, precisando? Sim, muito, muito. Não só agora na pandemia, né? Antes também, nós já tivemos... Todos os dias de atendimento, você tem situações que você diz assim, poxa vida, valeu a pena eu atender essa pessoa agora, às vezes 15 minutos, às vezes uma hora e 15, né? Então, você faz com ela todo um... Ouvindo e fazendo algumas perguntas básicas, ela acaba fazendo um replanejamento da sua vida naquele momento, sabe? Eu tenho uma pergunta que vou lhe fazer agora. Eu tenho uma resposta comigo. Claro que não vou dar. Mas vou fazer a pergunta para a senhora. Mais homens ou mais mulheres ligam para o CVV? Olha, sabe que é meio-meio? É meio-meio. Não dá para dizer. Tem dias que são mais homens, tem horários que são mais homens, tem outros horários que são mais mulheres. E não dá para dizer, ó, 70%, 80% é homem, enfim. Eu até achei no início que seria bem mais mulheres e vi que tem homens também. E homens, pessoas aposentadas, homens com linguajar assim maravilhoso, você vê que são pessoas super esclarecidas, inteligentes e que precisam de alguém. Precisam conversar, precisam ouvir, né? A solidão, então você escuta de tudo, assim. Mas um dos grandes motivos é esse. A solidão, a ausência das pessoas. E não é só na pandemia, como eu falei. É a ausência mesmo, é de filhos, de netos que não vão visitar. São jovens, são crianças de 11 anos, Prats. Eu sei. Que precisam de uma conversa, que não tem razão de ser para viver. Então você encontra de tudo, jovens, né? Adolescentes. O Arthur da Távola encerrava um programa, Quem Tem Medo da Verdade. Perdão. Quem Tem Medo de Música Clássica ou qualquer coisa assim. Ele terminava dizendo que quem tem vida interior não sente solidão. Será? Eu acredito que sim, porque na realidade você pode fazer o seu complemento, né? No seu dia a dia. E não precisa ser nem pessoas. Você pode estar sozinho, mas você está. Você falou em música. Você pode estar ouvindo uma boa música. Você pode estar fazendo uma coisa na cozinha. Enfim, você tem que ter alguma coisa que te complete, que te faça feliz e que é dentro de ti. Não é uma coisa externa. Você está lá fazendo aquilo com prazer. Porque dá a impressão, poxa, mas escutar uma música, não. É que se eu me proponho a escutar uma música, eu estou aberta a isso. A música me dá prazer. Entende? E o que eu vejo muito, e a maioria das pessoas são pessoas religiosas, que falam em Deus. Mas é um Deus para fora, sabe? Ele não está dentro. Aí você tem que lembrar de vez em quando, mas você está procurando isso aonde? O teu Deus está dentro de ti? Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas a senhora acredita que depois de uma certa idade, alguém possa assumir essa postura do ser companheiro de si mesmo? Sem que isso já venha lá de baixo? Não, eu acredito sim. Porque eu vejo muito isso, né? A gente reformula as coisas conforme as coisas se apresentam, né? Agora, obviamente, você tem que ter uma base para isso, né? Seja uma base educacional, ou você tem que ter um suporte de alguém para isso, sabe? Porque a solidão é uma coisa que não está só com a pessoa sozinha. Você pode ser solitário no meio de uma multidão, não é verdade? Não está conectado, então não adianta, né? Então, muitas vezes você está sozinho, mas está muito mais conectado consigo mesmo, com o seu passado, com as lembranças, com a construção no futuro, com a necessidade de alguém. Eu, na minha experiência, o que mais me gratifica, né? Eu sou muito grata por isso, é o quanto que as pessoas que precisam me procuram. E o quanto que eu posso atendê-las, entendeu? Então, isso é uma coisa... Eu me sinto muito útil, assim. Porque eu tinha muito envolvimento com o meu filho, estou muito dependente, 28 anos, faleceu. Depois, eu cuidei da minha mãe, que também faleceu há três anos. E aí, você acaba ficando meio assim... Poxa, e agora? Eu sirvo para quê? Estou servindo para um monte, mas parece que um monte não te satisfaz, sabe? Você tem que estar servindo para alguém de perto, que você vê os resultados. Enfim, então, eu me realizo muito com isso. E foram coisas que eu fui conquistando à medida que ia acontecendo. As perdas fazem você ter dois direcionamentos. Ou você entra em depressão, né? E fica pensando nelas como realmente uma perda e inutilidade. Ou você fica vendo que tem outras tantas pessoas que você poderia fazer semelhante ou mais ou menos parecido. Nas suas múltiplas atividades, isso é notório, se sabe, há pessoas que têm atividades, mas que são como que empurradas a essas atividades. Outras não. Outras tomam iniciativa e se envolvem. E esse me parece ao seu jeito. É. A senhora não faz empurrada. Não. E eu vou muitas vezes buscar. Meus filhos aí dizem, mãe, eu queria te contar uma coisa, mas nem sei se eu vou contar, porque se eu acabar de contar, a mãe já vai lá tentar resolver. E é assim, porque às vezes falta muito, é uma articulação, entende? Falta você ver uma situação que está drástica, perdeu tudo, é isso. Mas você vai lá, falta articular. Pega alguma coisa desse setor, vai para esse, vai para aquele, formou, pronto. Reencaminhou aquela pessoa. Então, eu gosto muito disso. E eu vou, vou à busca. Agora mesmo que a gente teve essas tragédias, também presidente Getúlio, tudo, através do instituto, a gente faz muito isso. Porque o nosso trabalho lá do dia a dia, atendendo essas crianças, 500 crianças e adolescentes, é um eterno resolver de situações. Você propõe a eles algumas atividades, você dá a eles grandes oportunidades, mas você também tenta, vai sempre aparecer em casos para resolver. Então, eu faço assim, agora a gente teve aqui na Grande Florianópolis. O que nós fomos atingidos? Você tem que pegar um foco. Eu pego sempre um foco, ou são famílias da PAI, quando são no interior do Estado, ou são famílias do nosso projeto. Foram atingidas? Foram. O que nós podemos resolver? É resolver. Naquela vez, o Vandaval em Xancherê, a gente pegou quatro famílias da PAI de lá. Você lembra do grande Vandaval em Xancherê? Até hoje, eu acho que não foi feita outras casas, ainda que não aquelas. Porque assim, tem que ser, tem que agir. Tem que ter uma ação. Isso que às vezes falta nas pessoas, tem pessoas e ideias maravilhosas e tudo. Falta ali uma articulação para fazer a coisa acontecer. Porque ir lá para prometer, aí tu não conta comigo, aí eu não vou. Entende? Porque eu só vou e prometo que eu posso cumprir. Porque isso é muito decepcionante, é muito deprimente você chegar e dizer, não, vamos resolver tudo, você vai morar em uma casa, naquela época, a grande enchente de Blumenau. Quantas famílias ficaram sem porque dependeram daquela promessa que não foi realizada? As nossas, não. Nós atendemos 212 famílias naquela enchente do Vale e atendemos todas. Reconstruímos 40 casas e o resto remobiliamos, mas fizemos, do começo, meio e fim. As de Blumenau foi o que deu mais trabalho, porque eu precisava de um documento da Prefeitura. Um documento da Prefeitura que eles teriam que fazer, que era a planta de um condomínio que tinha que ser feito por lá. Eu levei pratos quase dois anos para depois, sim, passar a casa o nome dos familiares. É a burocracia histórica. Então, são coisas assim que não dá para entender, sabe? Mas a senhora está pegando mais uma fogueira para administrar a Associação das APAES. É, estamos ali, esperando. Nós ganhamos as eleições e agora estamos esperando, porque houve... Tiveram alguns episódios ali, eles contestaram a atual diretoria e agora estão sob processo de intervenção, infelizmente, pela Federação Nacional e a gente está aguardando. E aí, sim, é uma nova missão de mais três anos. Mas como a gente já trabalha com todas as APAES e outras associações que atendem a pessoa com deficiência no Instituto, então é uma coisa que não foge muito do meu dia a dia, sabe? Talvez se complemente até isso que eu acho interessante, né? Claro, tem muitas outras frentes que eu não tenho. Mas as APAES sempre têm problemas a resolver, não é? Ah, sempre. Por quê? Porque elas são conduzidas por voluntários. Então, o voluntário, muitas vezes, é uma pessoa extremamente capaz. Outras vezes, ele é extremamente dedicado, é um voluntário atuante, mas não tem todo o conhecimento e não tem a equipe para ajudá-lo. Então, você tem que assessorar juridicamente projetos, entende? Principalmente projetos de captação de recursos. Isso que eles precisam muito. Porque a gente batalha cada dia para eles se tornarem, não sei se eu diria mais independentes, mas um pouco mais independentes, né? Para poderem sobreviver com algumas ações deles ali mesmo. Então, é isso que a gente faz. Então, hoje são 194 APAES. Pelo Instituto, eu já trabalho em 187 municípios, portanto, eu tenho 187 APAES. E essa diferença que falta é porque algumas não têm escola ainda. E pelo Instituto, eu trabalho mais com as escolas. E se os voluntários não lutarem pela causa, é difícil alguma ajuda oficial? Ah, é difícil. Tem várias parcerias, vários convênios, entende? E eles têm ações específicas deles também. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente tinha a Feira da Esperança, lembra? Sim. Que acabou parando. O ano passado, a pandemia. O ano retrasado, a gente resgatou. Foi uma maravilha lá dentro da APAE mesmo. Porque você vai ter que se adaptando, né? Antes, a gente fazia no centro de eventos, era grande, trazia shows de fora. Mas eram outros recursos, era outra realidade. Hoje, as empresas também estão um pouquinho apertando, né? São muitas doações, são muitas necessidades. mas o órgão público... Aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, a gente tem uma vantagem, que a gente ainda ganha 1% sobre o imposto e disso aí, elas fazem muita coisa. Que eles até chamam de Lei Júlio Garcia, né? Na época, foi o Júlio Garcia que fez essa legislação. Então, foi feito para que todas as APAE recebam 1% sobre uma receita estadual e, em cima disso, eles conseguem fazer vários projetos. E não tem só isso também, né? Tem a lei do... Eles podem entrar na Lei do Esporte, na Lei Rouanet, no Pronas, na área da saúde. Só que tem que apresentar projetos. E para isso, você tem que ter técnicos, tem que ter pessoas que fazem. A sua documentação tem que estar em dia. E essa parte de jurídica, você tem que estar sempre supervisionando. Então, tem umas que já são praticamente umas empresas, sabe? Grandes, APAEs grandes, né? Que funcionam. Mas precisa de muito recurso, porque o atendimento numa escola especial é uma média de 6 alunos para um professor. Numa escola regular, é 35, 40. Então, você veja a diferença. Eu estou falando em média, porque eu tenho autista e tudo, que é praticamente um por um ou dois por um. Dois alunos por um professor. Então, isso tudo tem que ser considerado, né? E eles têm direitos. São pais que pagam os impostos. São pais que trabalham, que têm os seus compromissos, né? E eles têm que ter o direito da educação para o seu filho. O pessoal está me vendo, me ouvindo, diz assim, aí, aí, não vai perguntar nada para ela sobre... Há um velho ditado que diz que quem foi rei não perde a majestade. A senhora Alice Kirten foi a mãe número um do mundo. Não perdeu a majestade? Como é que a senhora conviveu com isso? Pois é, meu amigo. É uma coisa, assim, tão estranha, porque as pessoas me perguntavam como é que é ser a mãe número um? Como é que é ser a mãe do número um? Aí eu disse... Aí eu sempre repico e digo, você tem filhos? Tem. Como é que é ser a mãe dos seus filhos? É mãe, é mãe, né? Não tem número. Não tem número um, número dois. Hoje mesmo almoçamos juntos, Gustavo e a família na minha casa continuam sendo a mesma coisa. E ele dizia para os filhos dele, não, tem que comer isso tudo, porque se eu não comer o que está aqui no prato, a minha mãe vai reclamar e vai dizer que não é assim. É, mas claro é. Então, mas claro que foi uma homenagem, assim, inesperada, né, Prates? Talvez, assim, foi o maior troféu na vida que eu ganhei, né? Porque foi um gesto, né? Foi um gesto de amor muito bonito. Eu não podia acompanhá-lo muito, acompanhava um pouco, quando ele precisava muito, porque eu tinha outro meu filho dependente que precisava muito mais de mim. Mas quando eu podia, eu via o quanto que essas horas, nesse torneio do Master, por exemplo, ele se machucou no primeiro jogo, né? Então foram dois dias que ele não jogou para se recuperar, que ele foi se tratando. Ele precisava de carinho, ele precisava de atenção. Então, se você vê o livro dele ou escuta as reportagens dele, ele diz isso, eu precisava daquilo. O que era o aquilo? Era um carinho no pé, um cafuné na cabeça, e ela ficava, e ele diz, né? Ela ficava até eu adormecer comigo. Era isso que eu precisava, para eu poder relaxar, me recompor, e o outro dia começar toda a parte física de novo, para voltar a jogar. Então, poxa, aquilo foi um prêmio, sabe? Assim, no final, você dizer, ah, o Mendo, quero só dar um abraço na minha mãe. É uma coisa, né? Você vê, é uma coisa simples, uma coisa que se faz a toda hora, não agora, na pandemia, mas, mas, meu Deus, aquele abraço, sair de lá, lembrar desse abraço da mãe, é uma coisa que marca, né? Nunca vou esquecer isso, sabe? Quando o Guga começou a jogar, a senhora imaginou que ele podia ir tão longe? Não, 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 ninguém imaginava, né? A gente achava que vai ganhando, ganha no Estado, ganha no Brasil, no Sul-Americano, talvez, e aí foi, sabe, não se tinha a expectativa do eu vou ser isso, não, era assim, poxa, eu ganhei aqui, então eu posso jogar aquele jogo lá, posso ganhar aquele torneio lá, eu posso ir para aquele, ah, eu posso ir para o Orange Ball nos Estados Unidos, posso chegar na final, como chegou, né? Quando era juvenil, foi vice-campeão do Orange Ball, é um dos maiores torneios infantil juvenis do mundo, né? Ele foi, ele foi campeão de duplas de Roland Garros, mas nada de juvenil, juvenil, mas é que nessa época, a gente não tem muito hábito, né? Principalmente nós brasileiros, ou a gente é o melhor ou não é ninguém, né? É verdade. Então, é, mas juvenil... O futebol faz isso? É, para que juvenil? Vice-campeão para nós e nada? Nada, a mesma coisa. E vice-campeão, pô, mas vice tinha 200 lá, 200 ficaram 2, ele é o 2, é a mesma coisa, né? Enfim, mas a gente não tinha essa expectativa, não. A gente só teve, assim, certezas mesmo, foi em cada torneio, né? Naquele, então, poxa, machucou no primeiro, aí ele precisou vencer outras tantas partidas, precisou de uma matemática, um deles precisava perder, perdeu, do outro grupo, né? Porque eram grupos. Sim. E ele foi ganhando, foi ganhando, e no final deu um show, deu um baile contra os dois melhores na época do mundo, né? O Sampras e o Agassi, então, isso foi, quando ele ganhou do Sampras, para mim, já estava suficiente, sabe? A senhora estava lá ou estava em casa? Eu estava lá. Esse eu fui, eu e a minha mãe. Esse a gente foi, porque, ah, Portugal, a gente não conhecia, né? E eles fizeram de tudo para ir. Os portugueses foram assim, e são, eu considero eles, os portugueses, muito simpáticos, assim. E lá a gente tinha o Braguinha, que recém faleceu, né? Foi uma perda grande, Braguinha. Olha, se foi uma pessoa, se é uma pessoa que ajudou o esporte, né? Ajudou o Brasil, porque para ele bastava ser brasileiro e gostar de um esporte. Seja ele qual for. É que para ele, o esporte era um caminho de vida, entendeu? E realmente é, né? Foi muito lindo. Posso contar uma passagem do Braguinha? Quando o Guga jogou, que foi campeão de dupla em Roland Garros, ainda na época antes de Juvenil, ele, cada jogo que o Guga jogava e ganhava, ele botava um troquinho no bolso do Larry. Oh, para o menino comer melhor de noite, ele dizia. A gente se ninguém via. O menino comer melhor de noite. E assim, ele ia botando, 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 você vê que ele pagou toda a minha despesa do Rafa de hotel. Minha despesa do Rafa e as nossas alimentações, porque não se ganhava nada, né? E porque a gente foi, eu fui mais no final, o Rafa acompanhou antes. E foi a primeira vez que a gente tinha saído, ido para a França e tal. Então, você vê que ele, ele tinha assim, sabe, uma, perdeu, não ganhava. Mas ele, meu Deus, aquilo foi uma ajuda incrível, sabe? A gente não tinha como agradecer, porque foi uma coisa que não foi pedida, foi uma coisa que ele deu como uma, para ajudar um pouquinho, né? Para comer melhor, ele dizia, olha só a coisa mais linda. E realmente, a gente jantava, a gente estava bem, vamos numa pizzaria, vamos lá. Mas o Guga, muito fiel, ele tinha umas coisas assim, de fidelidade. Se eu começo numa pizzaria e vou ganhando, eu vou até o final lá mesma. Mas isso caracteriza um pouco os atletas. É. É uma espécie de superstição. Isso. Então, foi uma pessoa maravilhosa. e lá em Portugal, então, ele estava também. E toda a equipe lá que organizou o torneio, né? Foi muito bom, assim, foi uma sensação de que você até estava, estava ainda no Brasil, pela língua, né? Claro. foi uma sensação única, assim, não dá para. Estamos ouvindo Dona Alice Kirten, nossa convidada especial deste Conexão ND. Depois do intervalo, coisa rápida, voltamos para continuar a ouvir histórias, que são histórias nossas, catarinenses e brasileiras, porque Dona Alice Kirten, a mãe do Guga Kirten. Já volto. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Aqui conosco, Dona Alice Kirten, a mãe do tenista Guga Kirten. Claro, tem outros filhos, tem outros trabalhos, atividades, enfim. Mas é a Dona Alice Kirten, e agora, neste momento, eu estou fazendo algumas bisbilhotices sobre ela como mãe do cara que foi o nosso orgulho nacional. Porque o tênis não é como o futebol, que é um negócio coletivo. O cara entra sozinho na quadra. É, ele com ele. Tá, e a senhora, por exemplo, vendo um jogo daqueles do Gugão, longe, sofre muito? Não, sofreu muito? Ah, eu sofria muito. Em qualquer lugar que eu estivesse lá, ou caça, eu estava lá e eu descia umas dez vezes para tomar um cafezinho em uma banca qualquer que estivesse lá. Mas em casa também eu olhava e só punha o volume e saía. Eu sempre sofri muito. Sempre tomava muita água, um cafezinho. claro, a gente torce para o melhor. E assim, se eu te contar que hoje, lá no nosso escritório, a gente fez assim uma coisa customizada, vamos dizer assim, uma entradinha no escritório que parece uma arquibancada. Então, sempre na televisão passam os jogos daquele mês que ele, por exemplo, agora. Então, passou que ele ganhou no Chile, que ele ganhou, sabe, e na Argentina, vai passando, sempre da época. eu paro lá para entrar, eu paro e vejo um ponto, eu paro e sento e continuo torcendo. Eu ainda fico nervosa. Aí, às vezes, o Google entra, mãe, será que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou fazer esse ponto. O que tu achas? Hoje eu vou fazer? Então, é muito interessante porque eu gostava de ver o jogo mesmo, sabe? Que é um jogo bonito. Hoje, você vê qualquer atleta jogar bonito, é muito bonito ver isso, sabe? Eu apreciava a técnica, tudo mesmo. Então, hoje, a gente olhando, assim, é que realmente o Google é muito magricela, muito alto e todos sempre desarranjados, os cabelos todos desarrumados, mas, meu Deus, como ele ia naquela bola, como ele deslizava, como saiam as paralelas de esquerda, como saia a cruzada, a esquerda com uma mão só, que era uma raridade, né? E todo mundo aprende já com as duas mãos, porque sabe-se que é difícil, né? e então, eu sempre sofri muito, mas eu tenho, assim, muito orgulho no assistir, sabe? Sofro, quando é naquela partida que perdia, ai, sofro. Não, e aquela do, da busca do ex decisivo, é... Enrolando. Aquele final que não acaba nunca. Nunca, 12 minutos, vantagem para um e para outro, para um e para outro. A paridade, foi muito ruim. Deve ser. É. Mas sabe que no fim, a gente nem sente passar, né? Mais um, tá? Não, mas agora vai dar, é aquela expectativa, agora vai fechar, agora vai fechar, fecha o quebra, fecha o quebra, fecha o quebra, e assim vai, né? No Chile, eu sempre me manifestava um pouquinho, assim, com uma palavra só. E lá na Argentina, uma vez, eu acompanhei sozinho, eu, o técnico, né? E ele, e aí eu dizia, isso, isso! Aí eu vejo uma chilena, no Chile, e ela disse assim, o que que é isso? E agora é para explicar isso. Eu disse, pois é, isso é o que a senhora acabou de ver, para ele acertar. Eu só dizia, isso, isso, né? Aí ela achava que aquilo era uma palavra mágica para o Guga. Eu digo, não, amiga, é só reforçando, era que eu queria que ele fizesse aquilo mesmo. Uma saia justa, a senhora se lembra? Sua. Ai, meu Deus. Pois é, a gente sempre tem saia justas, né? Eu já aplaudi, quando ele perdeu o ponto, porque eu me distraí um pouquinho, não vi que a bola saiu. Aí ele olhou para mim, né? E disse assim, depois ele disse, ô mãe, o que foi que tu fizesse? Eu digo, pois é, eu não prestei bem atenção, sei lá, me perdi, e aí, pego! É, tinha perdido, não era o ponto dele, né? É uma situação, porque queira ou não, chama atenção, né? Por mais que está cheia arquibancada, chama atenção. Mas isso acontece, né? De um modo geral, o público do tênis é bem educado, deixa a desejar? É, é bem educado, sim, é bem educado, não dá para reclamar. Ali na arquibancada, eu estou falando. É, é bem educado, não tem aquela rixa, né? Como tem no futebol, né? Não tem a rixa, todo mundo torce para um, para outro, a grande maioria vai torcer para o melhor jogo, sabe? Você nota que, eles batem, aplaudem o que ganha aqui, o que ganha ali, mudam no meio do caminho, né? Na Argentina, imagina a Argentina torcer para o Brasil. Aí, quando chegou no, sei lá, o Guga, faltava dois jogos ainda para ser campeão, o argentino já estava torcendo por ele. Gostaram, acharam simpático, entendeu? Então, eu sempre digo para o argentino gostar, né? É difícil, assim, torcer para o Brasil, porque tem a rixa do futebol, né? E, e eles faziam isso, no meio de trocar. E tem alguém na família, na família, como um todo, se enganaçando para o tênis, é, na realidade, o filhinho dele gosta muito, está treinando, mas treina futebol também. Assim como o Guga, né? O Guga ficou até 10 anos ali, entre futebol e tênis, futebol e tênis, fazia muito gol, jogava futebol de salão na Astel, era artilheiro, e dadadá, dadadá, e ficou, até que teve um dia que o técnico disse, agora você tem que optar, porque agora você vai começar a viajar um pouco para o interior do estado, e aí você tem que optar. E a gente nunca o tirou, ele estava, chegava na hora de aula de tênis, ele estava jogando futebol, e o Carlinhos ia lá tirar, e olhava, vamos Guga, vamos Guga, ah, espera um pouquinho, espera um pouquinho, a gente nunca fez assim, sai daqui, vai ali, não, era uma opção dele, né? então no final ele viu que não, então eu vou ficar só com o tênis mesmo, porque futebol ficava só por brincar. O Guga foi uma exceção no tênis brasileiro, foi um momento, eu imaginava que o tênis ia explodir depois do Guga, a senhora, como é que vê o tênis depois do Guga? É, a gente imaginou todos, né, que fosse dado mais incentivo, eu acho que faltou um pouco de incentivo, de acreditar, porque assim, quando o Guga começou como, na época do juvenil, o Prates, eu ia todos os anos, durante três anos eu fui pedindo patrocínio, eu trabalhava na época na TELES, que era assistente social, só podia fazer isso fora do expediente, mais de noitinha, enfim, eu ia procurar as empresas para pedir patrocínio, mostrava, fazia o currículo naquelas maquininhas da telografia, naquele papel enorme, fazia tudo, aí as pessoas olhavam, é, mas é isso, tá, mas e quanto que ele ganha de salário? Eu digo, não vai ganhar salário, o salário vai ganhar um dia, se ele chegar lá, tem os prêmios dele, mas ele precisa de um apoio para poder chegar lá, né, e era, todos os anos, um ano foi 21 empresas, a outro 23, a outra 24. Procuradas. Procuradas. Umas nunca deram resposta, outras deram, algumas deram resposta depois, então, querendo fazer alguma coisa, quando ele já tinha ganho, ou langavô, né, mas, a gente entende, é que as pessoas não gostam de investir, né, você tem que investir, e hoje a gente fala muito nisso, para você conseguir alguma coisa, você tem que investir, né, e vai investir como? No Brasil, agora, ainda tem mais torneios, não agora com a pandemia, mas, ultimamente, tem mais torneios, você pode, tu vê, nós aqui, por que que fizemos a Semana Guga? É um torneio sul-americano, né, mas você traz as pessoas, as pessoas têm oportunidade de jogar com o outro, porque como que você vai crescer no jogo? Não é só no treino, né, você tem que jogar, e tem que jogar com o outro, o outro tem que ser melhor do que você, entendeu? Então, tem que ser esse processo, é um processo, mas para você sair, não tinha muito jogo aqui, aí você tinha que sair, naquela época, aí a gente implorava, liga para uma mãe, para uma família, pode dormir lá, pode morar lá, porque a gente não tinha condições, não pode, pode ficar aqui conosco, e aí já é uma despesa menos, já não tem hotel, e assim vai, sabe, então, quem que vai levar? Uma mãe levava alguns, outra vez, outra levava, então era tudo muito negociado, então eu sempre digo assim, não houve muito incentivo, não houve, talvez pela própria federação de tênis, estadual, nacional, enfim, e aí perdeu-se um pouco o time, a gente está tentando agora de novo resgatar com as escolas Guga de tênis, essa semana a Guga deu assim um up muito grande, que a gente realiza já há muitos anos, lá no Jus, que lembra? Todo ano em Juredê tem a semana Guga em outubro, não teve ano passado, por causa da pandemia, mas são mil e poucos atletas que vão lá o todo, então é muito bonito, aí eles têm a oportunidade de se confrontar com outras nacionalidades, com outro tipo de jogo, e isso não teve na época, infelizmente não se cultivou, tem uma série de fatores assim, os pais têm que colaborar muito também, muitas vezes abrir mão de muitas coisas para acompanhar os filhos. A senhora falou em investimento, as pessoas têm dificuldade para investir e tal, mas é aquela história, o sujeito quer investir naquilo que garante resultado antecipado, isso não existe. Não existe. Ora, bora, já vou comprar o bilhete de loteria, se eu tiver certeza que vou ganhar, e todo mundo compra. Certo, isso não existe. Isso é que é, você tem que ir tentando, tem que ver, aí perde uma vez, já desmotiva, sabe? Então tem tudo isso, é uma... Guga, eu sou obrigada a dizer, Pratos, os meus dois, três filhos, dois, mas enfim, sempre foram muito disciplinados, e o Guga foi muito disciplinado, a disciplina, a persistência dele, é que o levou à grande vitória, porque não tinha carnaval, não tinha sábado e domingo, não tinha dia santo, quando era treino, era treino, e tinha que ir. A senhora sabe que ouvindo a senhora dizer isso, eu fico muito feliz, porque eu vivo pregando, disciplina, obstinação, um foco. Um foco. As pessoas querem colher sem semear, mas essa é a regra brasileira. É muito isso, muita disciplina, perseverança, e você tem que ir, ah, pois é, mas é carnaval, não, vamos pular o carnaval, o que que tem é o carnaval, os torneios, semana que vem tem que treinar? Exatamente. Tem que ir, não importa, então tudo é um motivo para não ir, sabe? E ele arrumava motivos para ir, entende? Então isso foi uma grande diferença, o Larry fala muito nisso, e vê que o Larry é um bom técnico, é claro, é um menino que teve muito potencial, potencial que foi trabalhado, mas depois disso não teve mais outros atletas que tiveram essa persistência, entendeu? Essa disciplina. Eu acho que anda, que nós devemos ter aqui no Brasil, em Santa Catarina, vários potenciais tenistas, mas é como a senhora falou, pô, o cara precisa ter disciplina, e entender que sem essa disciplina, o treinar, o competir, não vai chegar a lugar nenhum, porque é mais fácil, ah, vamos rosetar, a senhora sabe o que é rosetar? Não sei. É, sair, se divertir. Bom, e aí fica todo mundo na base do, arruma um negócio para mim aí, então. É, a gente que tem, o grupo Guga apoia, um grupo de tenistas, né, que a gente tem um menino, o Pedrinho de Joinville, a gente tem uns atletas, que tem um potencial bom, até o grupo Guga que está apoiando, e conseguiu alguns outros apoios, mas é isso aí, é uma eterna corrida atrás de disciplina, de treino, a gente tem muita dificuldade de bons técnicos também, muita dificuldade, isso tudo é investimento, né, você tem que ir fazendo, você não quer, como vai fazer um bom atleta? Primeiro, tem que ter um bom professor, né, também. Então, você tem que ter bons profissionais que podem ensinar. Mas vamos combinar, o Guga andou na contramão do Brasil, no sentido de que, tênis é coisa de elite, tênis é, sabe, o cara não tem o que fazer, então vai jogar tênis e tal, quando na verdade, exige uma missão sacerdotal, para chegar onde chegou o Guga. É, não sei, sete horas de treino por dia. Ah, mas e quem é que vai querer isso? É. Sem garantias, se eu vou disputar o Roland Garros, ah, não vou treinar sete horas por dia. Aí você lembra, ele ganhou o primeiro Roland Garros, depois no outro torneio, ele perdeu na segunda rodada, meu Deus, aí já a imprensa está vendo, fogo de palha, isso aí era só para ver, era só, foi um acaso, e foi assim, mas não, ele não desistiu. Mas isso é tipicamente brasileiro. É, ele não desistiu, aí foi para o outro, ele não veio para casa, ganhou o primeiro Roland Garros, veio para casa, ele veio depois de quatro semanas para casa. Né, todo mundo, ah, mas ele não veio, a gente queria fazer uma homenagem, não, homenagem não, primeiro ele tem que jogar, né, não é porque ganhou aqui que vai, já tem que ter homenagem, e teve um monte que até ninguém esperava e tal, mas ele dizia, não, eu quero jogar, vou jogar aqui, ele foi o número um do mundo, foi se esconder lá no Havaí para surfar um pouquinho, lembra? Acabou ainda uma emissora, achou ele lá depois, né, ele olhou, quando a gente vê a cena, ele saindo da água, ele disse, o que que tu estás fazendo aqui para o repórter? Ah, nós te achamos, ele disse, pô, mas eu estou curtindo três, quatro diazinhos. Mais uma vez andou na contramão, porque a grande maioria ganha um torneio de repercussão, ah, os caras saem, saem se olhando e tal, pô, essa modéstia eleva a pessoa, eleva. É, eu sempre sou muito grata que ele não mudou em nada, né, nem ele, nem meu outro filho, todos continuam vivendo sempre a sua vida normal, sempre fazendo ali, o Luga continua sendo o menino que anda de chinelo e dedo, e de bermuda por isso tudo, não leva nada mesmo mudar, né, Pratice, mudar o que, né, a gente continua sendo ser humano e tal, eu acho que a gente tem que mudar para o olhar para o outro, a gente fez o instituto, agora estamos 20 anos com o instituto, então a gente aproveitou esse grande momento da gente como gratidão, e vamos também disseminar isso um pouco. Qual é a missão do instituto? É, a gente oportuniza, né, a gente, nós temos dois grandes focos, é a inclusão da pessoa com deficiência, em atendimento às instituições que trabalham com deficientes, por isso que eu falei que hoje trabalhamos em 187 municípios do estado de Santa Catarina, temos projetos lá, já corremos o estado duas vezes, estamos entrando na terceira vez, eu digo nós porque eu faço a supervisão de todos os projetos, eu faço a primeira visita, faço, enfim, toda a supervisão técnica, e a gente oportuniza, utiliza o esporte como uma ferramenta educacional, porque o que, o tanto que o projeto chama campeões da vida, ele não precisa ser campeão na modalidade, ele tem que se sair bem na vida, ele tem que ter valores, ele sabe, ele tem que ter, enfim, olhar, mudar a sua vida, e a gente já conseguiu mudar muitas crianças e jovens, assim como outros projetos, eu admiro muito projetos do Padre Wilson, a gente trabalha muito junto também, como morador de rua, trabalho com o Padre Wilson, mas esse é o nosso grande objetivo, é oportunizar, então nós temos, quantos educandos nossos ficaram sete, e oito anos conosco, depois a gente conseguiu bolsa de estudo na universidade, e hoje são formados, nós na nossa empresa, temos hoje três funcionários, que saíram do nosso projeto, e hoje estão trabalhando dentro do grupo Guga Kirten, eu tenho professores do instituto, que eram alunos, foram fazer a faculdade, viraram estagiários, hoje são professores, até por infelicidade, esse caso dessa mãe e da filha, que morreram soterrados ali no Saco Grande, a menina foi uma educanda nossa, sete anos, uma menina exemplar, hoje trabalhava lá na rede de fast food, lá no McDonald's, e teve essa infelicidade da água, da lagoa, que inundou lá, enfim, e foi soterrada, ah não, essa foi do Saco Grande, desculpa, que também houve um soterramento, e ela morreu, um deslezamento, mas a gente está muito satisfeito com o atendimento do instituto, agora na pandemia, a gente fez atividades, que a gente viu assim, ficou parado um mês e meio, dois assim, a gente só atendendo as famílias, nós, desde abril até dezembro, nós entregamos semanalmente, 150, 200 cestas básicas, semanalmente, todas as quintas-feiras, algumas a gente ganhou, algumas a gente ganhou da Eletro Sul, outras de outros lugares, enfim, poucos, mas a grande maioria, a gente comprou, e a gente fez de uma forma muito interessante, a gente fez, a gente credenciou mercados, onde as famílias moravam, essas mais necessitadas, e aí, então, a gente estimulou, comércio e economia local, e eles iam lá, compravam até tantos reais, toda semana, o que precisavam, uma vez era carne, outra vez era alimento não perecível, enfim, então, foi um atendimento muito bacana, e já agora, uns quatro meses, nós estamos atendendo, de uma forma diferente, a gente viu que as crianças, nos se comunicarem conosco, todo mundo tem o WhatsApp, de todo mundo, enfim, queriam muito, algumas se ver, fazer alguma atividade, então, a gente está fazendo o atendimento por hora, conforme a legislação manda, que preconiza o convívio, e a gente tem, então, por exemplo, dentro da Astel, a gente ganha dois ambientes, aqui vão seis, ali vão seis, aí de hora em hora, a gente troca, vem outros seis, pois eles vêm, porque o nosso atendimento, sempre é para 50, 50, 50, de manhã e 50 à tarde, mas eles vêm de hora em hora, seis em hora, de tanta necessidade, que tem, de um convívio, de um contato, então, a gente está tentando fazer, o que dá? Muito atendimento psicológico, as famílias, e uma outra coisa interessante, a gente fez kits de tênis, de leitura, kits assim esportivos, e os professores levaram na comunidade, então, deixavam aqui, com essa família, você ganha esse kit agora, tênis em movimento, a gente chama raquete, e faz aqui o teu jogo, com os vizinhos, com a tua família, semana que vem, a gente vem buscar, higieniza tudo, entrega para outra família, então, foi isso aí, a história. Que maravilha, olha, ela tem história para contar, dona Alice Kirten, dona Alice Kirten, uma administradora, do bem-estar social, mãe do Guga, nossa convidada, valeu a pena, muito obrigado, pela sua visita. Obrigada também, desculpa se eu falei demais, mas eu sou empolgada, das coisas que eu faço. foi na medida, muito obrigado. Obrigada. Com a dona Alice Kirten, terminamos o programa, agradecendo a vocês, pela gentileza. Boa noite. 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 Obrigado.